Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Meus amores, hoje é dia das mães, então feliz dia das mães para todas as mamães que estiverem aqui me assistindo e para vocês que não são mamães e são filhos e filhas, vão lá correndo, dê um abraço e um beijo na sua mamãe e diga para ela o quanto vocês amam ela, porque ela é única, vocês só tem uma mãe e é tudo de bom a mamãe de vocês. Eu não tenho mais contato com a minha mãe, mas sei lá, eu sou mãe e eu sei quanto que uma mãe ama um filho, é uma coisa que não tem nem como explicar, sabe? É um amor incondicional que uma mãe tem por um filho, então vão lá e digam para as suas mamães o quanto vocês amam ela. E bom, como agora somos só eu e a Bianca, nós não temos nada de especial para fazer, a Bianca é pequenininha, daí como dia das mães eu vou comemorar fazendo o meu papel de mãe, né? Curtindo o dia com a minha filhota. Acho que eu vou procurar na internet algum parquinho, algum lugar legal, que eu possa levar ela para passar o dia com ela, sabe? Para curtir bastante minha filhinha querida. Ai, gente, é que é assim, sabe? Eu trabalho, vocês sabem que eu sou lavadora de pratos, trabalho num restaurante, daí eu só tenho uma folga por semana e a Bianca está estudando à tarde, depois ela vai para a casa da gata ali e eu estou tendo muito, muito pouco tempo para ficar com ela. Daí, aliás, até queria perguntar para vocês se vocês acham que eu devo sair desse emprego e procurar um outro que eu tenha mais tempo para ficar com a Bianca, porque o tempo está passando, ela vai crescendo e eu praticamente não estou curtindo ela, porque eu fico só trabalhando, trabalhando e só vejo ela à noite. Aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo sair desse emprego e arrumar um outro ou continuar nesse mesmo? Deixem para mim aqui nos comentários, tá? E eu vou fazer uma enquetezinha também na comunidade aqui do YouTube e lá no Instagram para perguntar para vocês. Agora, deixa eu ir lá pegar a Bianca, acordar ela, me trocar, que a gente tem que sair para curtir esse dia das mães. Bom, então, meus amores, eu estou aqui no quarto da Bianca, já acordei ela, ela está meio manhosinha que acabou de acordar. Estou aqui terminando de trocar ela e eu fiz esse penteadinho com a maquiagem bem levinha e coloquei esse vestidinho aqui, que eu vou mostrar para vocês que é igualzinho dela. Eu quero fazer uma roupinha igual a dela, igual eu fiz no dia das mães do ano passado. E que se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ver. Agora, vocês vão ver a Bianca, deixa eu mostrar. Bom, então, meus amores, aqui está a Bianca. Ela está totalmente parecida comigo, o lookzinho dela. Ela está aqui manhosinha, tá vendo que ela está emburrada, bicuda? É que ela acabou de acordar, hein? Vocês conhecem a Bianca, né? Então, ignorem. Bom, mas então, esse aqui é o vestidinho dela, que vocês vão ver que é igual ao meu. Daí eu pintei as unhas dela de rosa, porque eu também pintei as minhas de rosa, para a gente ficar bem parecida. Coloquei a pulseirinha e o brinquinho de pérola rosa, eu coloquei igual ao dela. Embora eu não goste de brincos pequenos, mas eu coloquei para a gente ficar igual. E o sapatinho, a sandália também, eu coloquei igual a dela. E vocês vão ver que nós estamos iguais. Bom, meus amores, acabamos de chegar. Acabamos de chegar não, faz um tempinho que nós chegamos. Esse daqui é o lugar que eu vim, é tipo um parquinho para bebês. Tem poucas pessoas, porque hoje é dia das mães, todo mundo sai para almoçar, né? Em família. Mas como só eu e a Bianca, então a gente não ia sair para almoçar, nem nada. Já comprei o ingresso, deixa eu entrar aqui. Tem algumas mães, algumas famílias com bebês aqui, mas geralmente aqui é mais lotado. Bom, mas enfim. Daí aqui é a entradinha, a Bianca já está lá dentro brincando, fazendo amizade. Olha, ali tem umas crianças, né? Uns bebês. Aí aqui eu achei tudo muito fofinho, muito bonitinho. É tudo muito amorzinho. Eu vou fazer um tourzinho aqui para vocês verem. Olha só, aqui tem esse brinquedão, tem uma piscina de bolinha aqui, uma piscina de bolinha do outro lado, tem escorregadores. E o mais legal é que ali atrás tem um restaurantezinho, sabe? Que a gente pode comer. Aliás, eu e a Bianca até vamos comer aqui. Ah lá, Bianca, vocês viram pulando na piscina de bolinha? Ai, gente, que amorzinho, ela está contente. Então eu pretendo curtir bastante hoje o dia das mães com a minha filhotinha. E é isso, gente. Esse vai ser o nosso dia das mães. Eu vou brincar um pouco com ela. E eu trouxe meu drone, porque como eu quero ficar bastante com a minha filhinha, e eu quero ficar com vocês também, aí eu deixo o drone filmando para vocês verem. E enquanto isso, eu vou curtindo a Bianca. Mas, enfim, gente, olhem só. Não é a coisinha mais fofinha do mundo que vocês já viram? E olhem só, aqui tem outra piscina de bolinha. Olha lá o outro bebezinho ali. Que coisinha mais fofinha. Olha, a menininha ali, olha, que fofinha. Ah, ali tem uns outros brinquedos, umas casinhas, não sei. Daí aqui tem essas mesinhas para fazer piquenique, eu acho. Não sei, não tenho certeza que aqui tem restaurante, né? Vai saber. Aí, olha só, bebês passando para lá, bebês passando para cá. Aquele ali, olha, é o restaurante. Aí tem algumas famílias aqui, olha, bem poucas pessoas. Geralmente isso aqui fica lotado pelo que eu vi. Eu vi que tinha ótimas avaliações na internet. Então eu escolhi aqui para vir. Aí aqui é o restaurante. Essas duas mesas aí é para festa, que as pessoas também fazem aniversário para as crianças aqui. Festinhas de aniversário, essas coisas. E essas aqui são as mesas do restaurante. É bem pequenininho, mas é aconchegante. O teto é de vidro, dá para ver o céu. Tem iluminação natural. Aí aqui tem o escorregadorzinho para as crianças ficarem enquanto a comida não chega, enquanto os pais estão comendo. Aí os pais estão aqui conversando, enquanto as crianças estão brincando. Ali tem uma caixa de areia, mas fica essas duas aí, olha. Essas que não tem nem idade para estar aqui na caixa de areia e fica atrapalhando as crianças de brincar. E o menininho ali, olha, sozinho brincando. Vem cá, Bia, vem descendo escorregador, olha. A mamãe vai colocar você aqui. Isso, vai, sobe. Opa, meu amor. Vamos, sobe. Isso, ê. Isso. Agora a mamãe vai lá do outro lado pegar você, tá bom? Vem, Bia, vem. Vem cá, mamãe. É, meu amor. Isso. Oh, meu bebê. Vamos de novo. Vamos. Opa. Vai lá, meu amor. Agora quero ver você subir, hein. Isso, vai. Vai, isso. Vamos, meu amor. Ai, que linda. Agora deixa a mamãe pegar você. Prontinho. Vem, vem, meu amor. Vem. É isso. E vamos nesse navio pirata. Essa é a Capitã Bianca. Vamos lá, vamos ver. Terra à vista. Uh, estamos numa nave espacial. Comandante Bianca. Vamos lá, leve-nos para a lua. Uh, eu estou tão leve aqui. Nossa, deixa eu mudar aqui os painéis de controle. Deixa eu ajudar a Comandante Bianca a se livrar desses alienígenas que estão tentando tomar a nossa nave. E então veio o Dragão Malvado e raptou a Princesa. Então o Príncipe teve que sair numa missão para resgatar a Princesa. E quando o Príncipe conseguiu resgatar a Princesa, os dois foram felizes para sempre. E o Dragão Malvado ficou preso em sua masmorra. Já pode descer sozinha, meu amor. Vamos ver. Ei, que menina corajosa. Uh, vamos para a piscina de bolinha. Vai lá, meu amor. Dá um mergulho nessa piscina. Quero ver. Vai, vai, Bia, 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 Bia. Isso. Isso. Ei, Princesinha da Mamãe. Vamos lá tentar construir um lindo castelo com aqueles blocos legais? Então, vamos lá, meu amor. Aqui tem os bloquinhos. Vamos lá montar. Vem. Isso. Vai ficar lindo o seu castelo, meu amor. E aí, gente? Estou tão cansada de brincar com a Bianca. Ela tem um fôlego que eu vou contar para vocês, viu? Aí, olha só. Ali tem uma mamãe brincando com o seu bebezinho. Muitas pessoas vieram que eu tinha dito para vocês, né? Que a maioria foi para almoçar em restaurantes, essas coisas. Mas, enfim. Eu estou procurando a Bianca aqui, que eu nem sei onde foi que ela se meteu. Ainda bem que aqui é tudo fechado. Porque senão ela estava desesperada, né? Ah, tá. Ela está ali, ó. Ela está brincando no brinquedão. Ei, bebê. Meu amor. Que linda minha princesa. Minha gatinha. Ai, gente. Estou tão apaixonada por ela. Sério. De verdade. Eu amo muito essa menina. Demais. Mas eu tenho noção de como é um amor incondicional. Eu estou me divertindo muito nesses dias das mães. Eu aposto que a Bianca também está se divertindo muito. Agora está de tardezinha já. Logo, logo vai escurecer. A gente ainda nem comeu. Tem que dar alguma coisa para a Bianca comer. Aí, acho que a gente vai comer por aqui mesmo. Não precisa achar para onde que a Bianca vai sair daqui. Porque eu estou dando volta aqui e não estou vendo ela. E olha lá. A mamãe ali também está se divertindo com o seu filhinho. Ah, a Bianca. Deixa eu pegar ela. Que a gente já vai lá comer. Para eu entrar aqui e pedir alguma coisa para a gente comer. Deixa eu ir lá pegar ela, gente. Bom, já estamos aqui no restaurante. Eu estou aqui com o cardápio. A Bianca está ali na cadeirinha já. Tem bastante pratinho aqui. Dizem que é ótimo, né? Porque a Bianca é meio frescurenta para comer. Mas tem bastante opção. O garçom já está aqui para pegar o pedido. Já pedi para ele aqui. Vamos ver, pedi para mim uma torta com um suco bem simples. E uns chips de Bianca, umas bolachinhas. Que ela gosta bastante de bolachinha. E eu não quero que ela dê um regaço aqui. Então pedi uma coisinha que ela goste. Agora, já está chorando. Não sei se ela está com fome. Mas eu acho que ela quer sair da cadeirinha aí. Para vocês verem. Tem um escorregador ali, brinquedo. Eu vou colocar ela para brincar lá. Porque senão ela vai ficar chorando. Todo mundo vai ficar pensando que eu estou matando ela. Então enquanto a comida não chega. Eu deixo ela ali brincando no escorregador e na casinha. Eu estou matando ela. Ah, enquanto eu estava ali brincando com a Bianca um pouquinho. Já chegou aqui o que a gente pediu. Aqui está a tortinha que eu tinha dito que pedir. Com o suco de maracujá. E as bolachinhas da Bianca. Bom gente, então. Ela já comeu. Eu já comi também. Eu pedi a conta. Enquanto o garçom foi lá fechar a nossa conta. A Bianca veio brincar mais um pouco aqui na casinha de bonecas. E eu acho que daqui a gente já vai embora. Mas enquanto ela está brincando aí. Eu vou lá desenhar um pouquinho para levar de recordação para ela. Bom, meus amores. Já chegamos em casa. Eu estou aqui no quarto da Bianca. Eu vou ficar um pouquinho mais aqui com ela. Ela está pegando os brinquedos para brincar. Eu ia tirar o vestidinho dela para não sujar. Mas ela foi tão fofinha. Deixa ela brincar um pouquinho e se divertir. E depois eu vou dar um banho nela. Vou tomar um banho. Vou lá para dormir. E assim foi o nosso dia das mães. Então espero que vocês tenham gostado. Então foi isso, meus amores. Espero que tenham gostado do dia, de hoje, do vídeo, de tudo. E espero também que o dia das mães de vocês tenha sido bem legal, bem fofinho e bem gostoso. Eu curti bastante esse dia das mães. Gostei de usar esse lookzinho aqui igual o da Bianca. Então deixem para mim nos comentários aí o que vocês acharam do nosso look igual. Se vocês vão assistir o vídeo do dia das mães do ano passado, que vai estar aí na descrição. Eu gosto quando vocês comentam, sabe? É um jeito da gente interagir bastante. Ah, e compartilha bastante, bastante, bastante esse vídeo, os outros, os próximos e os passados. Porque isso ajuda o canal. E para ajudar também, deixe seu like, porque isso ajuda muito. Eu tirei algumas fotos, eu vou estar postando lá no Instagram. Então não deixe de me seguir. É branca, underline, lopo. Vai estar aí na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. E ative o sininho de notificações para não perder os vídeos aqui do canal. E não esqueçam do que eu perguntei para vocês. Se eu devo ou não sair daquele meu emprego de lavadora de prato no restaurante. Eu preciso muito saber que eu vou fazer o que vocês quiserem que eu faça, tá bom? E então, eu já vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês e tchau! 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 Gente, eu esqueci de falar para vocês, mas quando eu cheguei, tinha esse vaso de flores para mim. Olha só que lindo! Lá na portaria, aí o porteiro me entregou. Aí ele falou que mandaram entregar lá. Ah, tinha um cartão, era do Juan? Era um cartão de Feliz Dia das Mães. Olhem só que coisa mais linda essas flores. Eu estou muito feliz, tipo, muito feliz mesmo. O Jonathan não mandou nada, não falou nada, nenhuma mensagem não falou, não perguntou da Bianca, nem nada. Mas olha só, o Juan me mandou esse vaso. Não é um amorzinho, gente? Ai, que tudo! E se você viu essa parte surpresa do vídeo, escreva aí nos comentários flores para mim saber, tá? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti